Faça um tal do CCC, curta, comenta e compartilhe, você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer, mas eu não estou brincando não pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Se quiser contestar seus direitos, que o faça via nossos órgãos judiciais, diz leitora sobre Ilomão. Eu adoro a figura mitológica já do leitor da Folha, o leitor da Folha consegue ser pior que o especialista da Globo, sempre que a Folha quer falar um negócio, ela puxa o seu leitor e a Globo puxa o seu especialista. Pois bem, vamos fazer pelos processos legais. Tipo, o PL tentou fazer em relação à eleição e tomou uma multa de 22 milhões de reais. Tipo, todos os perseguidos pelo Alexandre de Moraes estão fazendo. Questionando o próprio Alexandre de Moraes. Vamos fingir que há uma normalidade institucional em nosso país. Volto a repetir. Hoje, a pior narrativa que existe é aquela que simula, que aceita a premissa de que há uma normalidade institucional em nosso país. Todos nós sabemos que não há, que vivemos um estado de exceção. O próprio Joel na Folha. Alexandre de Moraes sairá perdendo se perseguir Elon Musk. Se o STF banir a rede social, colocará o Brasil em descrédito no mundo. Já está, Joel. Já está em descrédito no mundo porque o mundo está vendo o que está acontecendo. E o racha interno começou. Ministros veem com apreensão, decisão de incluir Musk no caso das milícias digitais. Duração de inquéritos que apuram crimes cometidos em redes sociais não agrada integrantes da corte. Isso é recado sendo dado. Mestre Guzo. Elon Musk é o mais recente inimigo da pátria criado pelo consórcio STF Lula. E fez a esquerda sair em defesa da soberania nacional uma semana depois de comemorar o Lula rifando a Amazônia para o Macron. É impressionante a cara de pau dessa gente. Foi como se Musk tivesse ameaçado jogar uma bomba de hidrogênio em cima de Brasília, usando talvez um dos seus foguetes espaciais destinados à rede de comunicações. É rir para não chorar. Agora, todo o esforço da Globo, do Felipe Neto, do Sleeping Giants, ou seja, do Soros, como é que está o resultado? Um terço, grosso modo, com críticas a Elon Musk e dois terços com críticas ao STF. Dois para um. Vocês não conseguem mais emplacar narrativas furadas, falsas. Acabou. Acabou a era da desinformação oficial da velha imprensa, da Legacy Media. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? E o mundo, como eu disse, está olhando para o Brasil. Porque o Brasil virou o quintal, uma guerra de proxy do que vai acontecer no mundo todo, do que está acontecendo nos Estados Unidos. Os republicanos, conservadores, se deram conta de que o Brasil é um balão de ensaio para o Soros ver se consegue. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje inverteu. Eu e a Ana Paula Henkel sempre brincavamos que a gente está há dois anos à frente do Brasil, porque a gente vem do futuro, porque a gente está vendo o que está acontecendo aqui repetindo no Brasil. Mas agora o Brasil está à frente. O Brasil está na vanguarda dessa disputa internacional por controle versus liberdade. Dines de Souza. E eles insistem em chamar o Alexandre de Moraes de juiz, né? De justice, porque o gringo é incapaz de entender que o sujeito pode estar na corte suprema sem ser um juiz. Mas alguém tem que explicar para eles que no Brasil pode. O juiz, entre aspas, Alexandre de Moraes, está sendo acusado de suspender um governador eleito do seu cargo, prender pessoas por postes na mídia social, bloquear contas e posts sem nenhum espaço para apelar. Isso não é uma boa pessoa, isso é um ditador. Dines de Souza, que é um acadêmico com muito respeito e público nos Estados Unidos. BBC. Brasil Supreme Court just opens inquiry into Musk. E aí o Musk vai lá e imita a foto que usaram para ele, né? Porque a gente tem que conseguir sempre manter o humor e acho que isso que desespera a turma do sistema, né? O Elon Musk faz tudo o que faz pela liberdade com um senso de humor, com memes. O Steven Crowder, que eu mencionei. Essa é a tirania que a esquerda quer para a América. O sujeito tem quase seis milhões de seguidores no YouTube. O ator Rob Schneider, que é mais libertário. Falando sério, a ameaça tornou-se realidade. O Brasil caiu novamente nas mãos de tiranos. Infelizmente, o mundo ocidental está a sofrer da fadiga da liberdade devido a anos de ataques da elite e dos meios de comunicação capturados. A sovietização e a chinização do Ocidente entraram agora numa nova fase em que a liberdade de expressão é largamente controlada pelos meios de comunicação social, que são controlados pelo próprio governo. reaja, Brasil. Você é dono do meu coração. Ele que disse que o Brasil já não é uma democracia. A Despectator, revista britânica super respeitada, fez uma enquete. Quando eu tirei o print, não tinha acabado, mas estava com mais de 160 mil votos, 60% a favor de Elon Musk, 40% a favor do STF. Com todo o dinheiro, do Soros, com todo o aparato do sistema, eles estão perdendo a narrativa. E o próprio Alexandre de Moraes continua lá. Aliás, o Elon Musk mencionou, é uma conta suspeita. Como é que ele conseguiu o arroba Alexandre? Mais nada. Vamos investigar isso? Mas o fato é que a Verinha resolveu sair, mas a Miriam Leitão está lá, o Reinaldo Ezevedo está lá. Esses caras todos, o Felipe Neto, que estão atacando, difamando, destilando ódio contra o próprio Elon Musk, continuam lá. Imagina se fosse o X de Xandão o que estaria acontecendo com quem estivesse atacando. Cada um fazendo sua parte. Meu amigo senador Eduardo Girão conseguiu aprovar um requerimento na Comissão de Segurança do Senado para ouvir oficialmente, ainda que, obviamente, de forma virtual, o Elon Musk e o Schellenberger sobre os escândalos do Twitter. Parabéns, Girão. Então, passo importante para esclarecimentos do Brasil e do mundo. E a gente sabe que o Soros entrou pesado na jogada quando o Sleeping Giants lança no Twitter, com o selo azul verificado que custa dinheiro, uma campanha de desmonetização do Twitter. Eles estão tentando atacar no financeiro, entraram com tudo no jogo. E quando alguém como Felipe Neto diz, é tudo por dinheiro sempre, eu só posso dizer, concordo, no seu caso. É projeção, imitador de Fox? A esquerda não consegue conceber que tem gente no mundo que luta por princípios, mesmo sacrificando ganhos financeiros. Bom, aí está a prova de que Elon Musk não está do lado das pessoas com opiniões. Ele deu o selo dourado para um foragido da justiça brasileira, o criminoso Alan dos Santos. E eu perguntei, qual crime? Ah, o crime de opinião, que não é crime. Nem no Brasil. Porque me mostre onde está tipificado crime de opinião, fake news, discurso de ódio. Onde? Onde? Em que lei? Agora, nos Estados Unidos, então, nem se fala. Tanto é que o Flávio Dino toda hora tenta a extradição do Alan dos Santos e esbarra nesse detalhe. A turma americana olha e fala assim, mas cadê o crime? Não tem crime. Por fim, meus caros. Mas o que seria da esquerda sem a sua desonestidade intelectual? É ou não é? Por fim, o WhatsApp derrubou a conta da associação que defende a anistia a presos do 8 de janeiro. Mas nem é perseguição não, gente. Está tudo tranquilo no Brasil. Hoje eu esqueci de... Fala lá, inscreva-se, se possível. Torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. Seis dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então, peço que se torne um apoiador do Locos. Inscreva-se. A inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros. E agora, com o aplicativo em português. Façam o tal do CCC. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito. E compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. Porque às vezes você sabe... A pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Não, não.